A paz do Senhor Jesus Cristo a todos e em nome de Jesus Cristo, Cristo sejam todos guardados e protegidos por Deus, e por Deus todos sejam salvos por Jesus Cristo, é válido para todos quem Jesus. Cristo creem, penso que é muito simples servir a Deus através dos ensinos de seu Filho Jesus Cristo. O difícil é servir a Deus e a Jesus Cristo através da imposição de doutrinas humanas que não constam na Bíblia, ou através de distorções da palavra que favorece a cada denominação e quem está. Frente delas, é difícil servir a Deus em denominações que foram fundadas por homens a partir do ano 300, depois de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nunca fundou nenhuma das denominações e seitas presentes no mundo atual. Quem tem o conhecimento da realidade histórica e não as ensina nas igrejas humanas, já assina aí embaixo a sua culpa por acrescentar ou ocultar as verdades bíblicas em favor de si mesmas. Bom é que todos vivam em união, com ordem e decência, sem se envolverem em bons debates, porquanto no final tudo terminará em Deus. Sejam sábios os mortais, questionem como bons filósofos, até mesmo que já existe explicação. Usem a inteligência a fim de alcançarem a capacidade de enxergar, além do que os olhos humanos podem ver. Use o conhecimento para interpretar as coisas grandes e pequenas, pois o Deus vivo fez as coisas pequenas para confundir as grandes e não ao contrário. A benção de Deus e Jesus Cristo sejam com todos vocês através do Espírito Santo. E lembre orar incessantemente e se separar de certas impurezas faz bem não só ao corpo, mas à alma também. Essas coisas enfraquecem a alma, fortalecem o espírito e abrem a visão, retirando velquios. Impede de ver o óbvio para se chegar ao reino dos céus. Creiam em Deus, em Jesus Cristo, que o Espírito Santo os ensinará como devem ser e viver para adentrar a porta do reino dos céus, que é Jesus Cristo. Amém.